Esta oração é poderosa e efetiva para romper o silêncio entre você e o ser amado. E logo ele entrará em contato para falar o quanto sente sua falta. Essa oração é uma das mais poderosas e efetivas para recuperar o amor perdido. O ser amado vai reviver em sua mente os momentos felizes ao seu lado e logo voltará e do teu lado nunca mais vai sair. Procure um lugar tranquilo para realizá-la. Tenha fé. Acredite em você. Acredite no poder dessa oração. Quero agradecer a todos que me acompanham. Convido você que é novo para se inscrever no canal, ativar as notificações. Por favor, deixe seu like para me ajudar. Que Deus abençoe sua vida sentimental. Tempos esquecidos e desde que precedem o silêncio da criação. Invoco as energias antigas que só os valentes se atrevem a chamar. Espírito do desespero. Espírito do desejo eterno. Forças que consomem a brisa da noite. Com palavras de paixão e poder eu amarro, nome da pessoa, em um laço que nem o tempo será capaz de desmanchar. Que seja realizado conforme o meu desejo, pelo auxílio das forças ocultas que regem. Oh almas benditas, desata os nós que nos separam e conduza meu amado de volta aos meus braços. Que seu coração arda de amor por mim. Que a chama da paixão seja reacendida. Que o desejo o embriague e a vontade de retornar para mim o consuma. E que meu amado volte louco de amor por mim. Onde o mistério e o segredo se entrelaçam através de dois espíritos. Chamo o espírito do desespero para que, nome da pessoa, fique desesperado para retornar para mim. Domine o coração do meu amado e faça-o voltar submisso e rendido aos meus pés. Faça com que ele sinta a minha falta. Que meu amor o atormente e o instigue a retornar, buscando abrigo em meus braços. Que nada e nem ninguém nos separe. E que seu retorno seja para sempre. Desperte nele as lembranças dos momentos felizes. Faça-o compreender que nosso destino é estar juntos. E que jamais haverá separação ou infelicidade. Que a chama da paixão seja reavivida e que a harmonia reine em nosso relacionamento. A ti, espírito do desespero que consegue colocar qualquer pessoa aos teus pés, peço-te, por favor, para colocar nome da pessoa debaixo dos meus pés. Que ele sofra por mim, que chore por mim e me veja em todos os lugares. Que minha imagem fique impregnada em sua mente dia e noite e até adormecendo ele sonhara comigo. Que meu amado se desespere e me procure para pedir perdão. Concedei-me, espírito do domínio, que, nome da pessoa, não possa estar e nem viver tranquilo. Que não possa comer, nem dormir, nem beber, nem andar sem o pensamento posto em mim. Que ele não tenha paz e nem felicidade, até que aos meus pés venha parar rendido de amor. Desesperado por me ter, atraído pelo meu sexo, arrependido e desejando minhas carícias. Sendo eu sua dona, com dois te vejo, com três te amarro, venha, nome da pessoa. Dominado em corpo e alma, pensamentos e vontades. Você já não pode se interessar por mais ninguém, além de mim. Seu amor e seu carinho é só para mim. Eu recorro à vossa ajuda, espírito do desespero, em busca de restauração do amor que se perdeu. Rogo para que meu amado fique desesperado para retornar para os meus braços dominado de corpo e alma. Meu olhar te sugestiona, minha voz te domina, meus olhos te cegam e minha vontade já é a sua. E que você se entregue sem medidas e que seja envolvido pelo meu amor e que nunca mais pense em partir ou me deixar. Ó espírito do desespero, manifeste meu pedido com rapidez e efetividade. Traga meu amado de volta apaixonado e rendido, para que possamos viver uma linda história de amor. Com o seu poder inigualável, eu suplico com toda a minha fé que intervenha nos assuntos do meu coração. Com toda a devoção, eu peço que penetras profundamente o coração de nome da pessoa e faça ele permanecer ao meu lado cheio de amor, que permaneça eternamente ligado a mim, que seja incapaz de partir e incapaz de resistir ao poder do nosso amor. Que sob seu domínio, ele seja compelido a retornar e seguir os meus passos e que ele sinta a necessidade de estar sempre presente em minha vida. Que ele seja conduzido por um desejo avassalador que o leve a me procurar e me oferecer o seu amor. Jamais vai me trair ou abandonar, que meu corpo, minhas palavras e meu amor possam tentá-lo todos os dias, despertando nele o mais intenso prazer, e assim ele será incapaz de se afastar de mim. Assim será.